e hoje nós vamos o que para o parque do exatamente a mascota aqui ó maria gláubia gláubia e droga é só lá de fora me enganou a hora de rir de a mama é o tamanho de 10 ali ó como eles fizeram isso eu não sei mas fizeram mas é muito bem feito avez pra cá ist who feel me deve estar conhecida alguma coisa é olington nada que não Eu não tô sabendo de nada. Vou mostrar pra vocês. Olha que papão! É a troca do Atá. É sua casa, você tá em casa. Uhum. Ui, que tá na casa dele. Ah, molhou! Ah, vou molhar! Uhum! Mano! Uhum! 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 motorista que tiver é a chita antes ela é muito louca pior tem um carrinho ali ó ele é o modelo do carrinho que a gente vai mas enfim Deixa o dono, deixa o dono Tá quase que cair no meu óculos, hein Vecidão! Vem cá, vem cá 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 Caraca, olha ali em cima, véi. Olha a minha cabela, a minha cabela. O movimento da caramba aí, véi. A foto ficou da hora, né, véi. Ó, agora a gente vai nessa Montur, que é uma azul escura gigantesca. Tudo isso aqui, azul escuro, atrás da gente é dessa montanha-russa. Ela é muito grande. E vamos lá. Salve, clã. Salve, clã. Tá frio, cara. Tá frio. Agora vai. Vai, vai. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vá, vai, vó, vó. Vá. Vá, vó, vó. Vá, vó. Vá, vó. Vá, vó. E aí A gente foi duas vezes naquela montanha russa, azul escura, muito louca, a gente tomou uma de frente e uma de trás Agora a gente vai vir pra cá e vai fazer essa Scorpion e a Saint Serpent, que é essa azul escura Depois a gente vai subir e vai fazer essa de cima e vai descer de novo, já é a carro parque Agora ó, tem vários animais, a gente vai ver os lembres, vai ter uns peixes aqui, a gente vai mostrar pra vocês Olha isso, é um aquáriozão da hora Ah, ele anda embaixo da água Ele anda embaixo da água Olha isso, véi Ele vai manobrar Olha ele manobrando aqui embaixo Vai bater no vidro, eu acho Ah, nossa, ele passou a entropar Manobrou ali, da hora, véi Agora a gente vai nessa vermelha aqui, chama Scorpion Ela tem um loopingzinho tranquilão e agora a gente vai lá, bora lá Ah, parece que você engolir É bom ir embora, nossa, apeira É bom ir embora ir embora, tá? Vai de frente agora Vai de ré, velho Vai de ré, esse gargulho, velho E agora, e agora, vai de ser de ré Aqui é um restaurantezão legal, mano Porque tem um monte de coisa aqui dentro Aquelas maquininhas Olha como vai Não vai pegar, é muito pesado, essa garra tá aqui, aparece, ó Ela vai pegar sim Virou errada ainda, foi lá, é isso Se a garra for boa, você tem Nossa, não pegou Ah, não pegou Pegou! Ah, não, o que é isso? Caraca Tem que pegar a partilha do outro Ah, pô, não sei se vai pegar Você vai, você vai Tem um palco ali, só Isso aqui é a cantina Do parque Agora a gente vai com a mamãezinha aqui no Sandy Serpent Que é essa montanha russa que tem de criança Azul, meu irmão, você vai nas de criança que ela tem medo Enfim, a fila tá suavinha, velho Dá uns 5 minutos, nem 5 minutos de fila Não tem nem fila pra ir Mas enfim, vamos lá já, vou provar pra vocês Eu não gosto de ver que é Aê! Vai, vai, vai Vai subir, vai subir Cai, 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 cai Vai cair Vai segurando, vai segurando É fácil, tranquilo isso aqui, é reta só. Ah, caralho! Ah, não quero ir embora! Eu não vou abrir o ônibus! Eu não estou ouvindo nada! Acabou, acabou. Acabou, acabou. Acabou, acabou! Acabou, acabou! Acabou! Acabou, acabou! Acabou! Caraca! Ah! Segura! Ah! Segura! Segura a Sofia! Parou! Segura a Sofia! Parou! Mas Sofia não está aqui! Segura a Sofia! Eu posso ir na primeira montanha-russa de hoje? O que você achou, mãe? Legal! Não! Não, ela foi uma montanha-russa só! De todas que a gente foi! Eu tenho! Na próxima você tem que ir! Aham! Você vai na próxima? Aquela primeira montanha-russa! Aquela primeira montanha-russa! Então a gente vai naquela... Nessa grandana aqui, ó! Não, não, não! Agora a gente vai na Kumba! Que é a uma que eu vou mostrar pra vocês aqui no mapa! É na outra parte do mapa! Você vai? É! Igual aqui tá com medo! Mas enfim, vamos lá! Olha lá! Zeramos aqui essa parte! A única que a gente não foi dessa parte foi a Falcon's Fury! Porque a gente não tava com medo de ir! Agora a gente vai nessa parte aqui! E depois solta essa e acaba o parque, mano! Enfim, vamos lá! É, ó! Vamos agora na Kumba! Que é essa daqui, ó! Dá um monte de piruleta e... Vamos lá, Malu! Vai, barulha! Tá frio! Ai, que brilho! Eu vou lá! Até lá! Tira! 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 E aí Fomos duas vezes nessa daqui, meu óculos quase voou duas vezes Olha só, olha lá, o bichão atrás da gente, a xícara E agora a gente vai entrar lá, porque não sei quanto tempo a gente tem de fila, mas tomara que não tenha muito Salve, clã! Salve! Tá frio pra caramba! Tá frio pra caraca, mano! Vai parar agora! Meu Deus, vai parar! Ai, parou! Nossa, ele vai devagarinho parar, olha o bico deu bala aí Ai, caraca, meu coração! Bola! 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 Eu não lembro de si como dano. Vai, Coriça! Olha aquela dali, ó. Tem uns pedaços fazendo uma laranja. Vamos naquela dali depois, ó. Não pare, meu. A gente já saiu aqui do parque. A gente só não fez os brinquedos aquáticos, mas fora esse, a gente fez todo o escritinho. Foi muito toalha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o likezão. E agora a gente vai lá fazer alguma coisa. A gente vai voltar pra Orlando e vai fazer alguma coisa. Então, quando a gente chegar lá no Orlando, a gente volta com vocês. Agora a gente chega aqui em Orlando, a gente tá no Camila Sessorante, porque a gente vai bater um rango aqui, comer comida brasileira muito boa, a melhor comida brasileira de Orlando, muito boa mesmo. E sério, é igualzinho do Brasil. E pra quem não sabe, nos Estados Unidos, mano, é muita comida tipo fast food, essas coisas assim que são tranqueiras e não enchem de verdade. Então, a gente vai comer comida de verdade que é aqui no Camila, é muito bom, eu vou mostrar pra vocês como que funciona lá. E o da hora é que aqui no Brasil, nos Estados Unidos, só tem brasileira aqui, é muito da hora isso. Olha lá, já fiz meu prato, isso aqui é muito brasileiro. Não tem isso aqui, ó, estrogonofe. Isso aqui não tem nos Estados Unidos, ó. Estrogonofe, queijão, arroz, saladinha, aí tem o ovo e a picanha, que é muito difícil de encontrar também, mano. E não só isso, né? Tem o guaranazinho que não tem também aqui, mano. Muita coisa boa, agora eu vou comer. Então, até logo. Gente, a gente já voltou pra casa, já é o outro dia, porém, eu não esqueci de gravar o filme não. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like também pra gente, não custa nada, ajuda muito. E também se inscreve no meu canal, que é Rick Santina, no da Carol e no da Sofia, que é Carol Santina e Sofia Santina. É isso aí, fico com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!